Essa música é muito fácil aqui, no Down Straight, é só fazer isso A música é muito fácil, no Down Straight, é só fazer isso A música é muito fácil, no Down Straight, é só fazer isso A música é muito fácil, no Down Straight, é só fazer isso A música é muito fácil, no Down Straight, é só fazer isso A música é muito fácil, no Down Straight, é só fazer isso A música é muito fácil, no Down Straight É só fazer isso A música é muito fácil, no Down Straight, é só fazer isso